A gestão tem essa dimensão de planejar, de explicitar objetivos, estabelecer metas, organizar o processo de trabalho para chegar lá, enfim, e que a escola, sobretudo a escola pública, precisa caminhar nessa direção. Foram abordadas as temáticas de a questão das evidências, monitoramento e avaliação e o clima escolar. Na minha visão, os três, eles estão intercalados, porque através do processo de monitoramento e avaliação, devidamente fundamentado através das evidências, isso tudo acaba por influenciar, de fato, o clima escolar, onde nós, gestores, juntamente com nossas equipes, temos o compromisso de propiciar um ambiente que favoreça, de fato, o desenvolvimento de um processo educativo de qualidade. Todo gestor da educação pública deveria pensar em como fazer avançar esses três processos, ter profissionais mais comprometidos, construir um sistema que reconheça o trabalho das pessoas, imprimir o trabalho das pessoas, e, além disso, favoreça a inovação nas práticas educacionais, de modo que aquelas que alcançam melhores resultados em situações concretas específicas sejam, de fato, adotadas. Então, o debate da evidência, do uso da evidência para boa gestão, acho que é algo extremamente inovador, diferente, mas essencial para a escola poder ter um outro tipo de organização e poder gerar um resultado que ela não vem conseguindo gerar no nosso país. Evitar repetir coisas que não deem um resultado positivo e focar e usar mais intensamente métodos ou metodologias que te dão um resultado positivo, eu acho que é o caminho que a escola tem que seguir, ter mais compromisso com os resultados e, de fato, fazer uma entrega para os estudantes, para os jovens que frequentam a escola pública, no que diz respeito à sua formação. E outra coisa também é um instrumento que trouxesse perspectivas diferentes à escola. Por exemplo, os meninos, eles tinham que ter a cooperação das diversas perspectivas diante daquele problema. A mesma coisa na escola. As decisões sobre como resolver um problema ou qual problema se escolhe, geralmente, é de professor e de gestor. Esses meninos, os alunos, raramente são ouvidos e eles fazem parte desse processo. Então, o objetivo do instrumento era também dar voz para os alunos. E o evento, ele está contribuindo muito porque os palestrantes estão focando na questão das tomadas de decisões dos gestores dentro do seu cotidiano e as evidências. Então, isso facilita o trabalho do gestor, do diretor, no caso, para que ele possa melhorar as suas práticas de aprendizagem junto com a sua equipe pedagógica e os professores. E a gente precisa de diversas epistemologias, de diversas áreas do conhecimento, certo? Para pôr conhecimento à disposição, para a gente poder fazer soluções. Que soluções? Que garantam a permanência e o aprendizado, o acesso à permanência e ao aprendizado das crianças e jovens. Então, o Jovem de Futuro trouxe para a gestão escolar e também para a gestão no âmbito da Secretaria e das Regionais essa cultura de olhar os indicadores, de olhar para os resultados, para a tomada de decisões e principalmente para as evidências. Que na escola, a primeira delas são os próprios resultados. Os resultados das avaliações internas e os resultados das avaliações externas. Nós temos relatos de alguns diretores, inclusive, de como o Jovem de Futuro deu luz dentro da escola para a gestão pedagógica, a gestão da aprendizagem, para o olhar e o trabalho com o uso de evidências. Levo para casa e para a minha escola, principalmente, que nós devemos ter decisões voltadas principalmente pela aprendizagem do aluno, que é um direito assegurado dele. E esse direito se torna muito evidente durante o nosso cotidiano. E esse direito se torna muito mais forte. E esse direito se torna muito mais de Deus. E esse direito se torna muito mais forte.